Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui. Hoje vai ser desmontando a nossa árvore de Natal e algumas decorações que tem aqui pela casa. Eles já estão ali, ó. Meu marido foi no mercado hoje, pegou algumas caixas, porque aqui nós sujinha, né? Tava toda já danificada, estragada, porque, ó, cinco anos que esse pinheirinho tá na família. Então, ele foi no mercado, pegou algumas caixinhas e tá agora ali organizando, né? Desmontando, guardando bolinha com bolinha, o pinheirinho vai em outra caixa e vai ser esse momento família aqui desmontando. Então, você já deixa aí o seu like, já garanta aí a sua inscrição aqui no meu canal, já ativa o sininho pra vocês não perder nada e nos acompanhem. Deixa eu ir ali. E você gostou dos presentes que o Papai Noel deixou aqui em casa pra você? Qual o presente que você mais gostou? Eu adorei. Eu adorei do Pikachu. Pessoal, pra quem não sabe, esse daqui é meu esposo, Júnia Morim. Olha aqui. Isso que é seu nome, né, amor? A bolinha ficou preta com... Com laço. Nossa. Com doce, na verdade. Isso, na verdade o nome do papai é Otton José Neves de Amorim Júnior, né? Não, é Otton. É o nome do vovô, né? Sim. É o nome do pai dele. Ele é o filho único, homem. E ganhou o nome do pai, né? Tá derrubando aí o bebê? E o próximo bebê aqui em casa, se for um menino, né, já vai levar o nome do Otton também, né? Vai ser Otton José Neves de Amorim Neto. Não, não vai Neves, né? Não, sim. Claro que não. Vai ser Otton José... Vai ser Otton José Neves de Amorim... Não, não. Otton José Neves de Oliveira Amorim Neto. Não. Isso daí não vai... Isso daí não vai Neto, né? Vai o quê, então? Não pode. Como que vai ser? Olha só, se for o meu nome do pai, se o pai for o Júnior, o filho é, né? Sério? Não vai levar meu nome? Meu sobrenome? Só se botar o nome normal, né? Credo. Ah, então não vou querer não, né? Oliveira aqui, ó, sangue. Sangue do meu sangue. Você é Valentina de Oliveira Amorim, né? Sim. Daí vai ter que ser assim também. Não vai poder levar o meu nome. Olha, vou tirar aqui. Não gostei. É, a Catarina só tá olhando? Não tá querendo ajudar? Não. Hoje é oito, né? Hoje é dia oito, né? Sábado, oito de janeiro de 2022. Estamos aqui na saga. Desmontando o pinheirinho. E eu, né? Eu não quero sair. Registrando tudo por aqui pra vocês. Eu não quero sair. Agora saiu. Papai Noel. Deixa no papai Noel. Vocês aí, já desmontaram o pinheirinho de vocês? Deixa aí nos comentários. Quero saber se vocês desmontam assim perto mais do dia oito. Porque diz que tem uma tradição, né, Otton? O dia certo de montar e o dia certo de desmontar o pinheirinho, né? Você pode falar um pouco pra nós dessa tradição? O dia seis de janeiro se desmonta por causa dos três reis magos. É isso que eu sei só. É, vamos ter que estudar mais sobre isso pra falar, né? Mas tem pessoas que desmontam antes, né? Conheço pessoas que já desmontou o pinheirinho, já guardou tudo. E nós acabamos deixando aqui, né? Até porque as meninas gostam. Não, tô deixando a venilha. Mas agora chegou o momento de estar desmontando tudo aqui, ó. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Se vocês estão gostando. Se já desmontaram o pinheiro de vocês. Ou se vocês nem montou o pinheirinho. Deixa aí, pessoal. Olha aí, ó. Vai estragar. Cata! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.